Vamos sair da Áustria e entrar na Eslováquia. Eslováquia! Adeus Áustria, adorei Salzburgo e Viena. Já entrámos na Eslováquia. Já chegámos à Eslováquia. E como é que é pessoal? Gonçalo Carvalho na área. E bem-vindos ao vlog em que chegámos à Eslováquia. Hoje vamos visitar a cidade de Bratislava, a capital da Eslováquia. Como podem ver, o céu está mesmo todo nublado. E estão a cair umas gotas d'água. Há bocado ouvimos trovões, portanto o tempo está de trevoada. Uns segundos depois de eu ter gravado aquele vídeo, começou a chover bastante. E agora está a chover imenso. Aqui fica a bandeira da Eslováquia, ao lado da bandeira da União Europeia. Chegámos a esta praça, aqui no centro da cidade de Bratislava. Agora vamos nos refrescar. Dizem que dá dinheiro tocar na cabeça daquela estátua, portanto eu toquei. Já sabemos que vou ser milionário. Está uma chuva. Olhem o piso todo molhado. Vamos gravar o vlog no meio da chuva. Porque é estas as condições climatéricas que temos. E graças ao S22 que é à prova d'água. Este edifício faz lembrar a casa do filme Encanto. Ou sou eu o único a pensar nisso? Vejam a beleza destes prédios à volta da praça principal de Bratislava. Lindíssimos. Pena não estar cá quase ninguém porque está a chover imenso. Vamos chegar agora à Catedral de São Martinho. A Catedral de Bratislava. Do interior da catedral. É uma catedral relativamente simples comparado com o que temos visto. O teto é bonito. Olhem o teto. Vejam aqui a catedral de frente. Estamos agora a visitar o bairro judeu. Aqui vê-se bem a torre da catedral. Olhem só. Subimos agora aqui ao castelo. Foi uma subida relativamente fácil. Este castelo também tem jardins. Pequenos, lindos. E como são pequenos a gente não se cansa. Ele é maior. Tem aqui em baixo mais um jardim. Vejam só aqui as flores do jardim. Bem bonito. Vejam aqui a vista do rio Danúbio. No castelo de Bratislava. Estamos a chegar agora. Uau. Que igreja linda. Esta igreja chama-se Igreja Azul. Um nome bastante original. Epá. E é das igrejas mais bonitas que eu já vi no lado exterior. Vejam só. Tudo pintado num azul bebê. Lindíssima. Digam aqui em baixo nos comentários o que acharam do exterior desta igreja. Vejam só os promenores aqui fora. Assim é o interior da igreja. I love Bratislava. Agora à noite estamos a andar nas ruas do movimento de Bratislava. Agora é de noite. Já não está a chover. E voltámos a esta praça. Bem bonita. Adorei Bratislava. Olhem esta fonte tão bonita. Iluminada aqui durante a noite. Em tons de rosa, azul e verde. Estamos um ovni em Bratislava. Estou a brincar. É um mirador. Acá de passarmos aquela ponte. E agora estamos a passar esta. Uau. Que vista. O reflexo das luzes no rio Danúbio. Lindíssimo. E agora vamos fazer este percurso. Olhem só que vista bonita de Bratislava deste lado. Do rio. Lindíssimo. Vejam só a qualidade de filmagem noturna do S22. Brutal. Hoje de manhã viemos visitar o monumento Slavin. Que é este aqui. E que representa a libertação de Bratislava dos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Vejam só a imponência deste monumento. É mesmo grande. Além disso, vejam a beleza da natureza e das árvores aqui à volta do monumento. Que árvores lindas. Aqui estão as campas. Este é um monumento em honra à libertação de Bratislava. Em 1945, no final da Segunda Grande Guerra. Agora estamos a andar em direcção àquele castelo. Aqui vamos nós. em direcção ao castelo. Está bem longe ainda. Já começamos a ver as muralhas do castelo. Já entrámos. Olhem aqui a vista da montanha. Olhem ali as ovelhas da Eslováquia. Pelo que vejo, são iguais às portuguesas. Olhem aqui tantas ovelhas. atrás das ovelhas, uma vista lindíssima sobre as casas. Vamos nós para as ruínas. Tinha este sítio para tirar foto. E é aquele sítio que é para tentar acertar com as bolas. Estão a ver? O senhor acertou. Eu acertei em dois. Esta área do castelo é enorme. Da parte das ruínas, é mesmo grande. Lua! Drinking water! Vai mandar água para dentro do poço. Olhem. 3, 2, 1. Agora vamos ver o tempo que demora a ouvir. Só agora é que se ouviu. Uau! Olhem-me esta vista do rio Danúbio. Que vista bonita. Agora vamos subir a este castelo. Vai valer a pena a subida. Olhem esta vista dos telhados todos. Vista das casas. Também temos vista de planície. E vista de rio. Vamos oficialmente ao topo do castelo. Embaixo há pessoas nos barcos. Ali vem um afluente que tem uma cor. E junta-se com este rio principal. que tem uma cor mais verdeada. Dá para ver ali a junção. Como seria o castelo na época medieval. Até mais. Certo. Tchau, tchau. Tchau.